Com certeza, vamos ter um debate agora no dia 19 de setembro, inclusive já aceitei o convite Espero que não só o Fred Campos, mas como todos os outros candidatos também tenham aceito Porque a gente vive num país democrático e temos sim que dar satisfação à nossa população Da nossa vida pregressa e principalmente do que fazemos com o dinheiro público E eu acredito que o Fred Campos tem muito a explicar para a população de Paço do Lumiar sobre a Operação 18 Minutos Sobre o porquê a Polícia Federal hoje está o investigando e o porquê até ontem ele estava com uma tornozeleira eletrônica Eu acho que é o direito de toda a população de Paço do Lumiar escutar o que o candidato tem a dizer sobre tudo o que está acontecendo E eu também vou trazer várias propostas para a Paço do Lumiar, assim como a gente está debatendo hoje Temos 33 propostas que vão se realizar nos próximos 4 anos em Paço do Lumiar